Rafinha Bess Siga ele no Instagram e veja o swing desse Bess E vamos para o vídeo Eu já vencei, se move no meu corpo Não passei nenhum boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, o peito e o prazer Agora o que eu posso fazer, não quero mais você Eu te dei prazer, vai ser minha mulher Eu vou pegar a cara e me se larga do meu pé Tô muito louca na onda do home Chamei os cria pra bater, vai rolar chuva de gira De quatro, pujando o rabo de carro 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 Eu já vencei, se move no meu corpo Não passei nenhum boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, o peito e o prazer Agora o que eu posso fazer, não quero mais você Quem falou que tu mais sei minha mulher Toma vergonha na cara e me se larga do meu pé Tô muito louca na onda do home Chamei os cria pra bater, vai rolar chuva de gira De quatro, pujando o rabo de carro 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 Eita, poção! Sucesso no Anstilizar Aqui na minha terra, hoje vai rolar a festa Tira a gosto na brasa, cachaça é na candela No som do porta-bala, tá batendo o forró Eu e a minha morina, dançando a rocha do gol Cachaça descendo, a poeira subindo Aqui nós separamos os homens do menino Galera, balança no som do piseiro Tá todo mundo doido, do sol e do sambonê Rola que tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Rola que tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Eita, safodeiro vai mais Em nome da ultrafomações Aqui na minha terra, hoje vai rolar a festa Tira a gosto na brasa, cachaça é na candela No som do porta-bala, tá batendo o forró Eu e a minha morina, dançando a rocha do gol Cachaça descendo, a poeira subindo Aqui nós separamos os homens do menino Galera, balança no som do piseiro Todo mundo doido, do sol e do sambonê Rola que tome forró Rola que tome forró Rola que tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Vai, chama, chama Rola que tome forró Rola que tome forró Chama na brasa Rola que tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Toma na brasa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri